Ele é vida pra quem está morto É o caminho pra quem o seguir Para o fraco ele é o renovo Em tropeça ele faz prosseguir Ele é o pão que alimenta a alma De quem fome já sente de Deus Ele é água pra quem sente sede É a porta que eleva ao céu Ele é bem mais que o ouro Ele é bem mais que a prata Dele é todo tesouro Nele há todo poder Ele é a luz que ilumina E ao céu me conduz É a estrela da alma Só ele é quem salva Só ele é Jesus É a estrela da alma É a estrela da alma Ele é bem mais que o ouro Ele é bem mais que a prata Ele é todo tesouro Nele há todo poder Ele é luz que ilumina E ao céu me conduz É a estrela da alma Só Ele é quem salva Só Ele é Jesus Ele é bem mais que o ouro Ele é bem mais que a prata Ele é todo tesouro Nele há todo poder Ele é a luz que ilumina E ao céu me conduz É a estrela da alma Só Ele é quem salva Só Ele é Jesus Ele é bem mais que o ouro Ele é bem mais que a prata Dele é todo tesouro É a estrela da alma É a estrela da alma Ele é bem mais que a prata É a estrela da alma